Olá pessoal, bom dia! Hoje nós iremos falar sobre uma oportunidade de colocar uma veneziana de policarbonato sobre o muro. Aqui nós temos uma consulta da dona Helena que nos faz essa pergunta, ela tem um espaço de 1,5 de altura por 2,5 de largura. É possível sim, fica muito legal. Em Curitiba nós fizemos esse chamado falso muro, né? Ele fica sobre o muro, ele vai dar ventilação, ele protege contra a vizinhança, né? E dessa forma é muito tranquilo. Você compra da Polis Luxo Quadro e faz a instalação. Então, dona Helena, iremos mandar o orçamento para a senhora aí e a senhora vai colocar essas barras verticais. Uma das opções, naturalmente, você pode criar com o seu serralheiro local uma outra solução. Mas aí dá uma solução bacana, simples. Você coloca os perfis de alumínio no seu lado, né? Outro detalhe, cores. É possível também seis cores, né? Eventualmente você não queira o branco leitoso, né? Você pode colocar um verde, um azul, um fumê, um bronze, né? Sem problema nenhum. Então, tá aí. Colocando esse perfil na vertical, aqui o cliente tem um metro e meio acima, ele colocou um metro e meio abaixo, ele cortou um perfil de seis metros em duas partes e ele fez a fixação, né? Então, tá aí. O que mais? Esse quadro de veneziana, ele pode ter uma largura máxima que a gente sugere de mil e duzentos. Porém, você pode mandar fazer da largura e da altura que você quiser, dependendo naturalmente da fixação que você vai colocar. Mas fica muito legal. É muito barato, porque se você contratar um pedreiro para fazer uma estrutura de concreto, você tem que fazer as vigas, né? Subir o muro, né? E nesse caso aqui, o que o cliente busca é que continue fazendo a ventilação, que não feche, né? Porque quando você está dentro de um ambiente que não tem a ventilação cruzada, complica bastante, né? Então, tá aí mostrando cada detalhe dessa aplicação super simples em policarbonato. Muito pouco comentado aqui na internet. Até hoje eu não tenho visto muita coisa. Como nós já fizemos vários casos, aqui é uma garagem. Lá do direito aqui é uma garagem de carro. E o vizinho, que é um prédio à esquerda, né? Então, ele precisava de uma privacidade, né? Então, ficou legal. Olha só. Aí, Curitiba, ali o Pinheiro ao fundo ali, né? Maravilhoso. E fica bacana. Você pode escolher na cor azul, você pode escolher na cor cristal. Às vezes você quer apenas uma difusão da luz, bem montada para você dar a largura e a altura que você quiser. Aqui uma, por exemplo, de aproximadamente 60 centímetros. Aqui de um metro de altura, a largura pode ser até de um metro e meio. Nós sugerimos até um metro e vinte, né? Por questão de segurança, ficar mais estruturado e tudo mais, né? Então, está aí as larguras e alturas que a polissoluxa pode produzir. Aqui há aplicações industriais que a polissoluxa também trabalha, né? Então, você pode, na sua indústria, na escola, Essas venezianas têm pedido de alumínio frontal, né? De forma que resiste, inclusive, uma bolada, entrada forçada e assim por diante, né? Então, consulte, nos mande aí a sua solicitação aí via página na internet, né? E nós iremos responder para você. A entrega é rápida, pode ser qualquer quantidade E despachamos para qualquer parte do Brasil, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus!